A partir de agora, Especial Maria, a nova primavera, na apresentação, Mulheres Renascidas em Pentecostes e Padre Moacir Anastácio. Queridos irmãos e irmãs, honra a Nossa Senhora da Primavera, vamos ter a vigília. Começa às vinte e duas horas até às seis da manhã. Seja bem-vindo e seja bem-vindo. E no dia vinte e dois para o dia vinte e três é na sua casa. Você vai fazer um altar, você vai colocar a imagem de Nossa Senhora, você vai aspegir a sua casa com água benta, você vai rezar um texto, se for possível desliga a televisão. E deixe que somente a imagem de Nossa Senhora com os anjos entre na sua casa e a promessa que ela vai te libertar de todo o mal. São Pedro diz que em torno de vós, Satanás está como um leão querendo vos devorar vivo. Na carta aos Efésios diz que é contra esse poder das trevas que nós temos que lutar. Então Nossa Senhora vem para te libertar. Na fé faça isso, porque na fé eu já faço. Salve rainha da primavera, abençoa este povo, ó mãe, quem te espera. Maria, a nova primavera. Muitas graças serão derramadas em sua vida, trazida pelas mãos de Nossa Senhora da Primavera. Nossa Senhora da Primavera, rainha da primavera, me traga a paz e a esperança e o teu filho Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Maria, a nova primavera. Nós estamos aqui em mais um dia desses 30 dias de oração sobre a intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Eu sou a Fernanda Belo e eu quero começar te convidando para a nossa vigília em honra à Nossa Senhora da Primavera, que acontecerá hoje, às 22 horas, aqui no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Venha participar conosco, traga toda a sua família, convide seus amigos e familiares e vamos louvar a Deus. E eu também quero te lembrar que você deve preparar um altar para a chegada de Nossa Senhora da Primavera. E no dia 22 para o dia 23, coloque uma imagem dela no seu altar, já convide seus familiares para rezar junto o terço, tenha uma água benta. Se não tiver água benta em casa, já lembra de trazer na missa para abençoar na missa e assim poder aspergir a sua casa. E eu tenho certeza que neste dia ela vai trazer uma nova primavera, uma nova esperança, uma nova vida para a sua vida e para dentro do seu lar. E eu quero te convidar agora a rezar cantando essa música que faz parte da minha caminhada e eu acredito que da caminhada de muitas pessoas. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Se eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti que cresce em mim e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Se eu irei e viverei a vida inteira, sim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. E nessa certeza de que o amor de Deus vive em nós, nós vamos nesse momento pedir um milagre para as nossas vidas. Pedir a Deus que venha agir poderosamente em nossas vidas, em nossas casas, nos nossos familiares. Vai clamando aí pelo teu milagre, vai dizendo aí para Deus qual o milagre que Ele precisa realizar na sua vida hoje. Qual a graça que você precisa. Vai dizendo para Ele que eu creio que poderosamente Ele vai vir, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Ele vai te dar essa graça. Maria, a nova primavera, oração do dia. Poderosamente vem, Senhor, com o teu amor onipotente. Cura e libertação, bênção e restauração. É tudo o que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age com o poder, Senhor Jesus. Age com o poder, Senhor, aqui. Age com o poder. Age com o poder. Age com o poder. E vai pedindo que poderosamente Ele venha. Cante conosco. Poderosamente vem, Senhor. Com o poder, Senhor, com o teu amor onipotente. Cura e libertação. Cura e libertação, bênção e restauração. É tudo o que eu quero. A tua poderosa ação em mim. Age com o poder, Senhor, aqui. Age com o poder, Senhor, aqui. Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Jesus, pelos milagres recebidos, obrigado, Senhor. Pelos que ainda não recebi, eu sei que a minha hora vai chegar. Meu Jesus, em vós deposito toda a minha confiança. Vós sabeis tudo. Sois Senhor do universo. Sois o rei dos reis. Jesus, vós fizeste o paralítico andar, o morto reviver, o leproso sará. Confiando em vosso poder e em vossa misericórdia, peço que façais esse milagre em minha vida. Vai dizendo para Jesus agora qual milagre que você precisa. Vai interiorizando isso no seu coração, para que chegue ao coração, Jesus. Faça o seu pedido nesse momento. Divino Jesus, agradeço por todas as graças alcançadas, tantas maravilhas que fizeste em minha vida. Confiando em que vós, a minha hora vai chegar, imploro essa graça e esse milagre que eu tanto necessito. Jesus, eu tenho confiança em vós e hoje vos peço, toque em meu coração e aumenta a minha fé, para que eu possa ver e testemunhar as maravilhas, os milagres, os prodígios do teu reino. Jesus, pelos milagres recebidos, obrigada Senhor. Pelos que ainda não recebi, eu sei que a minha hora vai chegar. Senhor, eu creio em teu poder, eu creio na tua graça, eu creio na tua promessa, e eu espero de ti um milagre. Amém. Faz um milagre aqui, faz um milagre em mim. Deus, tudo pode, porque é Deus, estou aqui. Não quero só razão, quero um novo coração. Nascer de novo pela fé, nascer de novo pela fé. Morar com Deus, peça, faz um milagre aqui. Faz um milagre aqui, faz um milagre aqui, faz um milagre em mim. Deus, tudo pode, porque é Deus que estou aqui. Só depende de nós a forma como vamos encarar um novo dia. Uma nova dificuldade, uma mudança, ou de uma forma geral, a própria vida. Em cada um de nós, vive o poder da escolha. O poder de lutar ou desistir. De seguir em frente ou recuar. Por vezes, parece difícil, impossível, mas quando existe verdadeira vontade de lutar, tudo se torna superável. Então, não desista nunca. Por mais impossível que pareça, tudo é possível. O poder está em você. O poder de crer e o poder de fazer e de mudar. Estamos apresentando Especial Maria, a Nova Primavera. Participe conosco. Hoje é o dia da vitória em sua vida. Eu sou Michele Cristina e estou aqui para louvar, rezar e meditar com você sobre essa que é a medianeira de todas as graças, Nossa Senhora da Primavera. Desejo que todas as bênçãos sejam derramadas sobre você que reza comigo. Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vim incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor, incendeia Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Maria, a nova primavera Oração de louvor Senhor Jesus Cristo Eu quero te louvar pelo vosso amor infinito Eu quero te render graças por toda a ação do teu Espírito Santo agindo em mim Me curando, me libertando, me salvando Senhor Jesus Cristo Eu te bendigo Porque a sua força me sustenta Bendito seja o Senhor pela sua misericórdia Louvado seja pela sua mansidão e compaixão por mim e por minha família Amém Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer A tua graça conhecer Quero louvar-te As aves do céu Cantam para ti As aves do céu Cantam para ti Quero cantar Quero levantar As minhas mãos A ti As aves do céu Cantam para ti As aves do céu Os refletem Seu poder Quero cantar Quero levantar As minhas mãos A ti Senhor Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria No coração da mãe A palavra de hoje é Gratidão Querido irmão e irmã No Evangelho de São Lucas Capítulo 10 Versículo 21 Vai nos dizer Pai Senhor do céu e da terra Eu te dou graças Irmão e irmã Jesus sempre manteve Um comportamento de gratidão E vamos perceber Um dos momentos mais fortes De sua vida pública Quando o Senhor deu graças Antes de partir o pão E antes de entregar o cálice Irmão e irmã A gratidão Revela vitalidade E fé Por isso Eu convido a você Meditar sobre sua vida E história E perceber Quantas graças E dons Foram concedidos Sem que você Tivesse pedido Quantos sinais Da divina providência Na sua vida Irmão e irmã Você pode ainda dizer Eu não tenho razões Para agradecer Porque estou passando Por muitas situações Difíceis Aí eu digo para você Que tal Você fazer um propósito De durante o dia de hoje Você resumir Tuas orações Em apenas louvar ao Senhor Hoje não peça nada Agradeça por tudo E assim Fique atento O que acontecerá Porque Deus Irmão e irmã Ele vai te surpreender Mas tenha O coração Agradecido Assim como Teve Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Preciso te dizer Que é impossível Me esquecer Que não estou Só nesta batalha Entre o bem E o mal A cada nova experiência Eu te glorifico Mas te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale A minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Viver Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Querido irmão e irmã Convido a você neste momento Vamos adorar o Senhor Maria A nova prima-feira Momento de adoração Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Timothy Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero te louvar Eu quero te bendizer Eu quero te adorar Pela tua infinita misericórdia Pela tua bondade Senhor Jesus Nós te bendizemos Senhor Porque tu és bom e misericordioso Te louvamos Senhor Jesus Cristo Pelas graças Senhor Pela tua bondade Pelo sangue e água que jorda o teu coração Infinitamente sobre cada um de nós Nesse dia Pai Te bendizemos Senhor Jesus Cristo Porque o Senhor como bom pastor Nos guarda, nos defende Nos liberta de todo o mal E de toda a insídia do maligno Nos defende Senhor Jesus De todo o mal Eu te bendigo Senhor Jesus Pelo teu amor Senhor Que o Senhor se dá a cada dia Senhor Por nós Bendito seja, adorado seja Senhor O teu santo nome Senhor Eu te louvo e te bendigo Meu irmão, minha irmã Agradeça ao Senhor Pela sua infinita misericórdia Louve ao Senhor Pela sua bondade Porque mesmo diante Tantas dificuldades Tantas dores Tantas tribulações Infinitamente o Senhor Derrama sobre cada um de nós A sua infinita misericórdia A sua força Eu te bendigo Senhor Jesus Porque tu és bom Verdadeiramente bom Senhor Adorado seja, bendito seja O teu santo nome Amém Senhor, eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Entra na intimidade Do teu coração Derrama e nós tu amoução Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Pra chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui 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 Faz chover sobre nós Água viva Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar E comprometer Entrar na intimidade No Teu coração Derrama e nós tomamos são Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Seja bem-vindo, bem-vinda Nessa terra de Nossa Senhora da Primavera Nessa vigília que vamos fazer E honra Nossa Senhora da Primavera Venha conhecer o Centro de Evangelização Você do Brasil, você do mundo Venha aqui, venha nos visitar E seja bem-vindo Benção final Com o Padre Moacir Anastácio Que o Senhor Que o Senhor abençoe a vossa casa Que o Senhor abençoe Vossos filhos e filhas Que o Senhor volte o seu olhar Para Ti E veja a Tua necessidade E veja o Teu sofrimento E veja a Tua fé Que o Senhor Que o Senhor te abençoe Com o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Eu te abençoo No nome da Igreja Especial Maria A Nova Primavera Apresentação Mulheres Renascidas em Pentecostes E Padre Moacir Anastácio